Me solta seu covarde Vem pra cá o idiota Ó o nois, ó ali ó, ó o azul vermelhinho O idiota é muito ofensivo né mano Vai pro seu lado, eita porra Vem aqui então sua puta Caralho entramos na floresta, cadê o dinossauro Caralho Gabriel nós é branco Ah eu já sou já Pra mim é diferente Cadê? Eu queria que nós corresse do preto Ai caralho o pombo me comeu O pombo ficou só na guarda ali Diego, oi oi filho da puta Diego sentido ver Você viu o chat Diego Eu vi Pega nós Caralho mano Para de... Para de ser comido pelo pombo Pega nois meu filho Pega nois Pega nois Pega nois Pega nois Pega nois É galinha caralho Ó o pom pom O glu 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 Ah não, é um legadinho que fez qualquer E agora porra, pra onde nós vai? Ali porra, não tá vendo ali na frente não? Não Ali ó Entra lá então ô espertão Se liga, se liga Ah, já sei A gente tem que dar nó Ah, boa Deixa eu ver se eu consigo te ajudar Não, Gabriel, dá um pulo, faz isso que eu tô pensando Ah, é, né, tem que ficar distraindo o Gugu Abri pra você Hum, e agora? Abre mais Não dá Ah, é massa, tem que ficar distraindo ele Fica aí Ae, ó, porra E agora, vamo? Ou que ficar distraindo ele pra sempre Gabriel, acho que eu nasci pra isso A galinha pitadinha Pra quê? Virar palhaço? Gabriel, me salva, me salva! O cara tá me puxando O cara tá me puxando O cara me puxando, meu amigo, é um covardinho Gabriel, me salva Galinha, do mal Gabriel, me paguei Gabriel, me paguei Gabriel, me paguei Coi? Ai eu fui indo ainda, eu fui indo ainda Eu tenho que fazer uma outra só aí vem que eu indo ainda aaaaaaah hmmm ISSO do que? hum那 puta e agora? como? cl agora o Gabriel disse que o Barlow não Gabriel disse Isso é meravigoso Tem que fazer um baguinho Me segura a pele Eu vou confiar Eu vou confiar em você Não vai em você Você corre Minha baguinha está doendo Vai, confia, confia, eu juro Eu não vou te dar preto Se não vou dar preto Segura essa porra Segura essa porra Seu otário Pedra, papel e tesoura Vai, vai Opa, opa Vai Me segura Caralho, eu não sabia que uma galinha dava tão medo assim Ai Ai, porra Aqui, daqui Fudeu, fudeu Mano, imagina Que humilhante esses moleques tendo que correr da galinha Ah Essa lá era um pedido, gente Que humilhante Ah mano, eu joguei Minecraft, eu nunca vou errar Mano, toda live é um pedido de ajuda Puta merda Ah Diego, tá estranho Eu te salvo, eu te salvo, vem 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 Ai, o GluGlu Mano, tem que ter um fit inteiro Tem que ter um fit inteiro, só pro GluGlu O que foi? O Gabriel Ah, ele me macetou Ele me macetou Nossa, olha aqui Olha que moleque covarde Vai, vai Me segura Se eu cair Você é muito covarde Você é um pedido da puta Você é um pedido da puta Eu pare de me segurar Eu pare de me segurar Para você Eu pare de me segurar o que acontece Eu pare de me segurar o que acontece Não Não Eu faí quegesch Eu não sei Eu queria dar o troco A vingança, puta merda Por que eu me deixo morrer pra galinha, viado? Eu não sei que matar ela Me salva Mano, calma Vamos parar de graça Ela quer picar eu Ela quer picar eu Calma aí Tô sério Caralho, mano, tô sério O cara fica fazendo essas gracinhas de criança Eu tenho que jogar rino mesmo, não dá Olha essa puta dessa galinha É que eu a sua mãe Só faltam as pernas Corre Ai, caralho Ela tá melhor Caralho, fui Ela vai aparecer, viado Ela apareceu ali Ela desceu ali E aí, quem vai ser o corajoso? Nossa A gente comiu ali Corajosos todos mortos É você ali E eu aqui Não quer ser mais precoce, não? Mano, eu não consigo subir Alça Posso? Vai Ah, pode vir Ah, galinha burra Ah, galinha burra Puta Ô, Gabriel Vem aqui Para de me segurar Não vou junto Para, Diego O cara me deixa pra morrer, viado Vem, vai pra frente Vai andando Eu tô andando pra frente Pra cima aqui Eu até imagino o que aconteceu Vem, papai de galinha Nossa Sai daqui, vai Vai pra frente Pega eu aqui Para, Gugu Será que eu te assusto Me salva Me salva Essa galinha é o verdadeiro perigo De todos os tempos Eu pensei que ia ter dinossauro aqui Mas é uma coisa de galinha É foda Corre Aperta pra frente Tem que matar ela Vai indo, vai indo Esquece, esquece tudo É Que galinha flutua Galinha flutua É É sério, cara Você joga uma galinha do preto É um dia eu tento Corre, corre Protagonismo Protagonismo Bico dela Bico dela nem foi com a gente Cringe Bico dela poderia ser nós Caralho Botar o nome Botar no instante Você joga uma galinha do preto Você joga uma galinha do preto